Fala que a chuva Chove, chuvis, chuvará Como é que chove tanto assim? Chove, chove Mas o mundo inteiro Nossa idade Nossa idade Bato! Mundo de dança Mundo de dança Mundo de dança Mundo de dança Fala que a chuva Deixa chover Enquanto tem banana quente Agora a gente vem Vai perceber Fala que a chuva 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 Fala que a chuva